Quero sim, mais um pouquinho de inspiração Fantasiar meu próprio coração Tão ansioso desse meu cantar Quero sim, cantar a minha alegria Mostrar a minha fantasia Cantar a minha própria dor Quero sim, buscar a vida contemplando a paz Fazendo tudo que essa gente faz Mostrando assim todo esse meu valor Quero sim, cantar pro mundo inteiro me aplaudir Pois quem chorou agora vai sorrir Pra festejar o meu interior Lá, lá, lá. Tenho tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem fogação. Vai, manter a tradição, vai meu copo tristeza, pé no chão. Vai, manter a tradição, vai meu copo tristeza, pé no chão. Vai, manter a tradição, vai meu copo tristeza, pé no chão. Vai, manter a tradição, vai meu copo tristeza, pé no chão. Vai, manter a tradição, vai meu copo tristeza, pé no chão. Vai, manter a tradição, vai meu copo tristeza, pé no chão. Vai, manter a tradição, vai meu copo tristeza, pé no chão. Vai, manter a tradição, vai meu copo tristeza, pé no chão. Vai, manter a tradição, vai meu copo tristeza, pé no chão.